Não vou dar esse gostinho pra ela Me arrependi de tudo Por isso que eu estou te ligando Falei demais, desculpa Meus créditos estão acabando Mas antes eu preciso te dizer Que essa aí não merece você Te amo assim com todos os defeitos Mesmo traída volta que eu te aceito Que eu te aceito Não vou dar esse gostinho pra ela Vem me trocar por essa bandida Não vou perder o homem que eu amo Pra nenhuma rapariga Não vou dar esse gostinho pra ela Vem me trocar por essa bandida Não vou perder o homem que eu amo Pra nenhuma rapariga Me arrependi de tudo Por isso que eu estou te ligando Falei demais, desculpa Meus créditos estão acabando Mas antes eu preciso te dizer Que essa aí não merece você Te amo assim com todos os defeitos Mesmo traída volta que eu te aceito Que eu te aceito Não vou dar esse gostinho pra ela Vem me trocar por essa bandida Não vou perder o homem que eu amo Pra nenhuma rapariga Não vou dar esse gostinho pra ela Vem me trocar por essa bandida Não vou perder o homem que eu amo Dá-me uma rapariga 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 Obrigado.